Jean Carlos Corrêa prestou um depoimento confuso, ou várias vezes se contradisse. Negou a participação direta no crime que vitimou a comerciária Edilene Pinheiro, assassinada a tiros em dezembro de 97. Ele foi o homem que dirigiu o carro onde estava a Hulk, que foi quem fez os disparos. O réu deu detalhes sobre a participação de José Maria, marido de Edilene e mandante do crime. De acordo com o depoimento de Jean, o assassinato estava sendo negociado desde outubro daquele ano. José Maria pagou 10 mil reais pela morte da mulher. Jean Carlos disse nunca ter recebido um centavo desse dinheiro, e que os contatos entre ele, Hulk e José Maria eram constantes. No último acerto, a data em que Edilene devia morrer ficou para o dia 24 de dezembro. Os advogados de defesa de Jean Carlos apostam na tese da negativa de autoria e participação mínima. A tese da defesa será a tese da negativa de autoria. que não sei o que fazer, então, a participação de melhor importância. Porque a defesa já está acostumada a verificar esse plenário do júri, pessoas inocentes sendo condenadas por fatos que efetivamente não praticaram. Isso realmente deixa sempre a defesa muito triste. Eu vejo que as coisas não são analisadas como devem ser. Realmente as pessoas procuram se apegar muito à condição social, ao trabalho público, e esquecem verdadeiramente de analisar as provas de um processo. Os ânimos ficam acirrados quando o promotor interrompe o interrogatório. Os advogados do réu discordam e tem início a uma discussão. O juiz resolve interromper a sessão por 10 minutos. O juiz resolve interrompe o recordem. A commercialidão tem risco apenas de ter seis quatro segundos. O joiz central super al prêmio e tem r‑pose em conhecimento. O joiz central a sessão por ter temperaturas do bo leaders our campus. O joiz central é um há Lady